Meu nome é Fernanda Bona, eu tenho 21 anos, estou aqui no caos faz quase 4 anos. Esse é o ateliê de pintura e é aqui que eu faço o meu trabalho de graduação. E o fator mais importante do meu trabalho é a espontaneidade. Eu começava pintando com pincel mesmo, eu fazia alguns personagens e eu deixava eles todos desconfigurados. Aí com a desconstrução dos personagens eu comecei a trabalhar com a mancha. É algo que eu considero espontâneo, porque você não tem domínio, porque ela é livre, ela vai formando as viagens ali. E eu coloco o Nankin e eu assopro para ele ir tornando as manchas e criando superfícies. Tanto na fotografia, como na pintura, como no desenho, como eu mesmo, como pessoa, sou muito colorida. E eu trabalho muito, muito com as cores. Quanto mais a pessoa olhar e achar o caos, eu gosto, eu gosto que seja assim. Cadáveres animados é assim, ó. A base dos meus personagens são desenhos animados. Eu gosto de olhar, tipo, o cartoon, pegar elementos daqueles desenhos, os olhos, as bocas dos personagens e criar os meus próprios personagens em cima disso. E agora, com esse projeto, eu tive a oportunidade, assim, de pegar e levar meu trabalho para a rua mesmo. Em atos e protestos e manifestações que a gente organiza e participa, como a marcha da liberdade, os atos contra os aumentos das passagens, a gente participa de todas. E eu peguei e comecei a fazer, assim, personagens com máscaras, mulheres, com expressão de revolta, assim, bem caricatas, com expressões, assim, da bravo, que tá revoltado, que tá chorando, que seria a representação da angústia do povo nessas manifestações. Eu utilizo das pessoas para que os meus personagens, eles ganhem vida. Porque, enquanto eles estão no bidimensional, somente no papel, eles estão só desenhos, eles estão ali, não passam disso. E aí eu levo eles para essas manifestações, para eles questionarem o senso comum, o conformismo, a acomodação das pessoas em relação aos padrões de vida da sociedade. Sempre tem um boneco meu perdido lá no meio das pessoas. Se eu ver, assim, um bonequinho colorido lá com uma cara revoltada, é um bonequinho. Música